salve galerinha do youtube vamos continuar nosso sisteminha de armas do gradius feito no bex né pra mega drive a gente fez as armas aí né o escudo o option só que a gente tem que programar ele né porque a nossa nave está com o double eu vou tirar as armas né tirar o double o option e o escudo vou deixar ela simples a gente vai pegar essas armas utilizando o nosso sisteminha vamos fazer ele agora né belezinha então vamos começar ele vai ser controlado pelo power up toda vez que você pegar um power up você vai poder trocar de arma né você vai poder escolher igual o joguinho original vamos aqui no menu de armas vamos colocar uma condição se caso o nosso power up for maior que 6 você pegou mais de 6 ele vai voltar para a primeira inicialmente você não tem nenhum né então se você estourou ali você vai voltar para a primeira deixa eu colocar ele aqui no nosso print pra gente poder estar registrando isso beleza bom eu vou criar uma variável aqui chamada ky vai ser a chavinha que vai controlar quantas vezes a gente pressiona o botão e aqui embaixo na seção dos controles eu vou criar um sisteminha né ky começa com 0 se caso eu pressionar o nosso botão a ou o botão b né o k.5 ou o k.6 qualquer um desses dois botões ela vai passar a ser 1 dessa forma a gente não pode pressionar mais senão vai disparar né então aqui vai ser o seguinte se caso eu pressionei o meu botãozinho 6 e o ky for 0 eu vou estar aumentando o nosso power up vamos testar para ver joia joia tá contando ali né passou de 6 ele volta para o primeiro né por exemplo aqui eu estou no speed no missile double laser option force se eu pressionar de novo ele volta para o primeiro para o speed ok igual o original bom para isso funcionar a gente vai ter que fazer várias adaptações aqui né vamos aqui no laço for e vamos colocar uma condição se caso o i for igual a 0 e o speed for maior que 2 quer dizer que eu estou no speed aí vai acender a plaquinha do speed ou se o i for igual a 1 e eu tiver e eu estiver no missile ele vai colocar a plaquinha do missile a mesma coisa ali para o double né ou 2 a mesma coisa ali para o option no caso do option ele tem que ser maior que 3 porque eu vou colocar 4 options ok ou se eu estiver na posição 5 que é a última e o nosso escudo estiver ativado se isso acontecer vai aparecer a plaquinha ali no escudo aqui eu também vou colocar ou se o power up menos 1 for igual a nossa variável i e se o nosso blink a gente vai utilizar o blink agora né nosso blink 2 for verdadeiro se isso aconteceu a gente vai exibir a plaquinha lá né a plaquinha laranja ela vai estar tampando o sisteminha de armas vou colocar aqui o nosso próprio sprite memória nave mais 24 e vou fazer a mesma coisa para a parte de baixo né que é mais 7 a metade de cima e depois a metade de baixo da nossa plaquinha ok ela vai estar sendo exibida aí caso não caso não seja nenhuma dessas possibilidades vai exibir o menuzinho de armas como eu já estava fazendo antes ok dessa forma a gente vai colocar a plaquinha piscando vou testar para ver joia joia está aí a plaquinha laranja indicando que a gente está no speed ou está no míssel e conforme eu vou aumentando ela vai andando para frente joia joia é isso aí passou ali da cesta do force ele volta para o speed volta para a primeira ok e assim por diante beleza se a gente pressionar o outro botão o nosso k for igual a 0 vou colocar uma condição aqui dentro vou estar escolhendo a arma se o power up for igual a 1 e o nosso speed for menor que 3 a gente vai poder ter 3 tipos de velocidades então eu vou estar aumentando o speed speed mais mais o power up vai voltar a ser 0 você só vai poder escolher uma vez belezinha finaliza aqui e vamos testar nossa primeira seleção de armas estou aqui com a nave normal pressionei speed ela vai mais rápida speed agora é 2 vou fazer a mesma coisa pressionei agora a nave vai mais rápida ainda 3 velocidades a normal a rápida e a mais rápida agora a gente vai fazer o mesmo para as outras armas já fizemos aí a primeira vamos fazer o missile agora vou colocar aqui else if se o nosso power up for igual a 2 ele está na segunda opção ali e o missile for igual a 0 eu não tenho nenhum missile então eu vou poder estar utilizando o missile missile mais mais belezinha que se o pessoal quiser pode fazer mais de uma categoria de início por isso que eu coloquei mais mais quando for 1 ele está ativado e quando for 2 ele fica mais forte e assim por diante eu vou fazer simples aqui vamos testar chegou no missile se eu apertar agora eu ganho o missile beleza é isso aí posso continuar colocando speed aqui vai ficar mais rápida não vai interferir ele fica laranja indicando que não tem mais a gente já pegou o máximo que tinha o speed eu posso fazer 3 vezes o missile eu só faço 1 vou fazer mesmo para a próxima arma para o double e caso o power up for igual a 3 e o double for 0 então a gente vai acionar o nosso double double mais mais e outra coisa a gente não vai poder ter o double e o laser ao mesmo tempo então eu vou passar o laser para 0 também eu tenho que voltar o nosso power up para 0 para poder começar outra vez já escolheu tem que pegar power up de novo vamos testar speed missile double já é já ativou aí o nosso double e ficou selecionada ali a opção o speed continua funcionando o missile também funcionando todas as armas aí beleza está simples né mas tem alguns detalhes cada uma então e caso o power up for igual a 4 a gente vai fazer o laser então laser mais mais a gente tem que apagar o double né não pode ter os dois então o double volta a ser 0 nosso power up também começa do 0 vamos testar para ver speed missile double double vou pegar o double aqui agora a gente vai trocar para o laser né quando eu pegar o laser o double tem que apagar já é joia peguei o laser e apagou o double só que o laser não ficou marcado né acho que tem algum erro aqui acho que tem algum erro vamos ver assim eu esqueci de pôr o laser aqui né coloquei o double e já pulei ali para o option ou se o i for igual a 3 né e o laser for verdadeiro ok esqueci de pôr isso vamos testar agora pegar o laser já é joia funcionou e ele fixou né vamos trocar agora para o double beleza trocou agora estou com o double e o laser voltou a 0 vou trocar novamente já é joia apagou o double e acendeu o laser é isso aí vamos continuar vamos fazer agora fazer o option que é o nosso amiguinho lá né que atira junto com a gente só que a gente tem que fazer esse sistema que atira ainda né e a gente também tem que multiplicar ele nós vamos ter 4 options então agora se o número de options for menor que 4 aí sim eu posso estar acionando ali o speed é 3 o option são 4 no caso do option eu tenho que posicionar ali a variável a primeira posição do option que a gente vai posicionar ele né ele vai aparecer do nada o número de options vai estar aumentando n option mais mais e eu vou voltar o power up pra 0 vamos testar aí pra ver belezinha double laser e option se eu pressionar belezinha peguei o option aí só que eu tenho que arrumar as posições dele né é isso aí a gente precisa fabricar esses outros options ainda né a gente só tem um vamos fazer isso mais pra frente vamos fazer agora o escudo que é o útil então a gente vem aqui e abre o 12 if se caso o power up for igual a 6 que é a última posição e o escudo for 0 não tem o escudo escudo mais mais ficou o barulho da chuva aí volta o power up pra 0 e a gente continua vamos testar jóia jóia tá funcionando aí o nosso escudo a gente acionou ele também também apagou o sinal tá tirando o míssel é isso aí bem simples tá tudo funcionando né só que agora a gente vai fazer um inferno aqui né vamos ter vamos estar adicionando options pro nosso projeto a gente vai ter que mexer em tudo só que eu fiz o sistema primeiro pro pessoal entender simples agora a gente vai pôr os options né cada option vai ter o mesmo número de armas que a nossa nave então a gente tem que multiplicar as armas pros options também pra todos eles então eu vou transformar tudo em vetor vai ser o tiro da nave e o tiro dos outros 4 options então vão ser 5 tiros também a gente vai ter que fazer isso pelos mísseis o número de options agora são 4 né são 4 options então opt x e opt y igual a 4 dx é 5 né pra nave plus options dy também m y também também é 5 beleza tira o y é isso aí número de armas é 8 a gente tem 5 tipos de armas e temos a nossa nave mais os 4 options beleza deixa eu alinhar tudo aqui as variáveis pra ficar retinho isso aqui não é obrigado não né eu vou criar aqui uma variável com o option fantasma aqui a gente vai utilizar ele pra poder fazer o movimento opt x e opt y ok e ali na frente também vou criar uma variável pro movimento do option vou chamar de opt m começando ali com 0 vou criar aqui o sisteminha número de armas aqui perto do número de options vou criar um laço for ele vai começar de 0 até o número de options que a gente tem no caso a gente não tem nenhum né tá em 0 então a gente vai tá controlando somente as armas da nave bom vou colocar aqui a condição se caso o i for verdadeiro ele não for 0 for maior que 0 tanto faz eu vou colocar só o i mesmo se o nosso i for maior que 0 eu vou estar chamando as armas do option a arma do option é o número 4 do 0 até o 4 então eu vou colocar o i menos 1 que é o option 0 a mesma coisa pro próprio sprite aqui arma 4 o i menos 1 mesma coisa aqui pra posição x o ptx é o option 0 e a posição y do option também posição y 0 belezinha agora a gente exibiu os options se caso tiver deixa eu remover isso aqui que não vai mais ser assim né a posição dos options vai ser controlada deixa eu identar todo o código aqui porque tá dentro de um laço fora agora a nossa primeira arma que é o tiro normal vezes 4 vezes o i tiro x também vezes o i tiro y também vezes o i ok se for o double a gente vai mostrar o tiro x também que é a nossa arma normal e vamos estar mostrando o nosso double né é a arma 2 posição i dx também i dy também o double da nave e o double dos 4 options vamos estar escondendo o laser de todas as armas aqui a gente vai fazer o contrário o i o tiro normal e o double vão estar escondidos e vai aparecer o laser de todos 3 i belezinha bom agora aqui lançando o tiro vai ser tudo multiplicado também pelo número de options e começa com 0 até o número de options a gente vai ter que inventar tudo isso aqui até lá embaixo é tranquilo né até aqui o end if antes do power up mais mais apertou um tab ele dentou aí então vamos lá o tiro x também é vetor o missile y missile x o double x o double y tudo né foi a joia agora aqui se eu pressionar o botão 4 novamente agora eu vou verificar se o i é maior que 0 né se ele é verdadeiro vou deixar maior que 0 é a mesma coisa que 0 é a nave do 0 pra frente são os options então agora a gente vai estar controlando os options tudo que está aqui embaixo vai ser o else então vou copiar e vou colar aqui em cima aqui vai ser o tiro o laser o double horizontal os options aqui eu vou passar tudo pra vetor né tiro x tiro y e ao invés do tiro voltar pra nave ele vai voltar pros options e i-1 também né a partir do option 0 aqui i-1 mais 2 vou estar empurrando um pouquinho pra frente aqui voltando os missiles também a gente vai colocar em vetor posição i posição i tem que trocar a nave por option op x e op y ok i-1 ele vai estar adicionando somente 8 e o y vai estar tirando também beleza vamos continuar agora o nosso double vertical do option dx e posição x do option i-1 vou adicionar 4 né o nosso double isso aqui eu já tinha medido né vou estar só empurrando o nosso gráfico um pouquinho pra frente 4 pixels pra frente bom agora aqui se eu pressionar simplesmente o k quer dizer que eu estou controlando a nave é a posição 0 né lá em cima se for maior que 0 então aqui sobrou 0 que é a nave tira o x e tira o y e nosso missile posição y o double posição y também finaliza só até aqui ok só a parte de cima a parte de baixo não precisa mexer eu devo ter posto um monte de coisa errada aqui conferir aqui pra ver se não tem nada errado já é joia ah não tem um erro bem aqui mx também tem o i aqui e o my também aqui a arma vamos ver se tem mais alguma coisa errada draw armas vamos continuar né tem mais ainda a gente tem que multiplicar tudo dentro da criação das armas eu vou estar multiplicando também aqui o add sprite então j igual a 0 até chegar a 4 a gente vai estar multiplicando o número de armas né não são 8 lá então vai ser o j na posição i o bom é que o tamanho dos sprites é sempre o mesmo sempre 1 aqui o próprio sprite também a gente vai multiplicar eles né eu vou remover essa inicialização aqui das variáveis e vou colocar em cima dentro do last for aí eu posso estar transformando em vetor também ok joia joia deixa eu ver se tem mais coisas ainda né aqui eu tenho que colocar outra condição na hora de subir o double dos options ou se o dx for maior que 300 que é o tiro x e o tiro que vai para vertical que é o tiro y ele tem que ser menor que 4 esqueci de pôr i aqui no tiro x e o else é else if né já ia dar erro aqui belezinha vamos testar joia joia bom tem que pegar os options né vamos testar lá velocidade dos speeds aí início e ver se não estragou né que eu já tinha feito o double o laser trocou double trocou o laser pelo double vamos testar um option pegamos um option aí bacana está tirando só que ele não está se movimentando com a nave né isso a gente vai fazer depois um pouquinho complicado vou pegar mais um option ele apareceu ali no zero né mas eles estão atirando beleza vamos fazer o resto agora para poder a gente testar tudo né aqui embaixo na funçãozinha dos controles se eu pressionar o K0 o K1 o K2 ou o K3 que é a esquerda direita para cima ou para baixo né se eu estiver me movimentando eu vou estar aumentando o valor de um contador lindo aqui né eu chamei de option M que vai ser o movimento dos nossos options deixa eu colocar aqui seçãozinha dos options né o movimento dos options se o nosso contador nosso option M for maior que 4 né ele está contando quando eu estou empurrando o controle ele chegou a 4 eu vou pegar a posição da nave e vou passar para a nossa variável simulada ali OPT X e OPT Y beleza agora caso o nosso option for maior que 10 ele contou ali chegou a 10 o que a gente vai fazer nós vamos nós vamos pegar a penúltima posição do nosso option que vai ser o 2 e vamos passar para a última que é o 3 vamos pegar da antepenúltima que é a 1 e vamos passar para o 2 e por último a gente pega a do 0 e passa para 1 já a posição 0 ela vai estar recebendo a variável que a gente preparou ali né OPT Y ok eu posso estar ajustando vou colocar mais 4 e vou fazer a mesma coisa para a posição X passar todos aqui para X vai ser a mesma coisa dessa forma a gente vai fazer eles andar em fila indiana né onde a nave passar os options vão passar também beleza eu tenho que voltar o meu contador para 0 para ele poder pegar a próxima posição beleza bem simples né só que a gente tem que pensar para fazer isso aí bolar um plano né bom aqui no options eu ainda vou fazer uma alteração se caso for o primeiro se o nosso número de options for igual a 0 eu escolhi a arma nova né o option e ele é 0 não tenho nenhum ainda eu vou pegar a primeira posição deles eu tenho que colocar eles em algum lugar né no começo da escolha OPT vai estar recebendo a posição X da nave e o Y vai estar recebendo a posição Y da nave então eles vão ficar embaixo da nave o meu primeiro option vai estar recebendo essa posição na primeira vez né OPT X menos 8 vai estar um pouquinho para trás e OPT Y mais 8 vai estar um pouquinho para baixo isso aí é a gosto não é obrigado não beleza caso não seja o primeiro option eu já tenho eu já tenho um option os próximos vão estar recebendo a posição do option anterior que é o mesmo OPT X o número de option menos 1 é o anterior né eu vou estar ajeitando também o Y vai ser menos 8 e o X vai ser mais 8 ok aqui é OPT X né a nossa posição auxiliar ali aqui é 8 beleza vamos ver se não tenho mais nada para alterar assim aqui nesta linha eu tenho um erro aqui né eu coloquei 3 duas vezes aqui não é 3 aqui é 4 isso aí bom é só isso vamos testar para ver testando peguei o primeiro option ele já está seguindo a nave peguei o segundo option o terceiro é isso aí e o quarto todos eles seguindo a nave e seguindo a posição anterior deles bacana só não está atirando direito né o tiro normal está com erro o míssil está normal o double está normal não o double está estranho deixa eu ver o que está errado aqui uma hora depois é foi uma hora mesmo é apenas eu troquei aqui ao invés de eu poluir eu coloquei o número 1 tem só tomar cuidado aí que um errinho bobo pode te custar uma hora de procura né beleza bom vamos testar aqui novamente o option funcionando e está atirando certinho agora dois options incomoda muita gente três options incomoda muito mais estou atirando certinhos aí vou colocar mais um quatro é isso aí galera aliás você pode colocar até mais options é só aumentar o número de vetores que o código não precisa alterar mais nada né está aí atirando para frente soltando os mísseis acompanhando a nave pegar todas as armas aqui temos o laser temos mais speed troquei para o double você não pode ter os dois né é um padrão do jogo é isso aí todas as armas aí do nosso joguinho Gradius o pessoal já entendeu a lógica se quiser inventar suas próprias armas seria uma boa né tem uma versão do option para msx que é muito legal ele tem um monte de armas tem até secretos isso aí vai dar imaginação do pessoal né espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido aí a gente pode fazer essa própria linguagem também mas só para o Mega Drive para o base bom finalizando aí espero que o pessoal tenha gostado dessa série quem quiser mais coisas sobre Mega Drive sobre outros videogames é só colocar aí nos comentários né a gente vai tentar fazer alguma coisa bacana quero agradecer pessoal que está se inscrevendo continua aí com a gente dê um like quem gostou do vídeo e até a próxima galera valeu a próxima a próxima a próxima a próxima Tchau, tchau. 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 Tchau.